O nosso projeto, por ser um formulário simples, você pode acreditar que não tem nada para aprender neste vídeo, mas eu vou lhe provar o contrário. Olá, seja bem-vindo ao CSS Descomplicado, eu sou Hélio Ingracia e serei o teu professor. Como eu já tinha dito, neste projeto nós vamos criar este formulário, que de primeira parece algo muito simples, mas a verdade é que existe muita coisa por trás desse formulário que eu acredito e eu aposto que você não sabia que é possível fazer apenas com HTML e CSS. O primeiro é que nós, se colocarmos o mouse aqui, você já percebe que o input fica vermelho, isso significa que está sendo rejeitado, ou melhor, não há nada naquele input e o formulário já rejeita. Quando eu digito, por exemplo, um nome, Hélio, ele volta a ficar azul. Esta validação é feita apenas com HTML, o mesmo acontece neste input. E se nós formos para o e-mail, mesmo colocando aqui, por exemplo, vou colocar Hélio, perceba que nada muda, porque este não é um e-mail válido. Vou colocar aqui o arroba, o mesmo acontece. Quando eu digito mais alguma coisa, ali já é validado. É certo que esta validação não é por completo, nós sabemos que aquilo não é exatamente um e-mail válido, mas já é um bom passo para a validação. O mesmo acontece aqui no nosso campo de password. E, por fim, nós temos aqui estes inputs, Hélio, que estão estilizados. Normalmente, nós sabemos que não é possível, com CSS, estilizar estes inputs. Mas eu vou ensinar aqui um truque que vai permitir fazer inputs bonitos à sua escolha. Então, se você já gostou aqui da apresentação deste formulário, já deixa aí o seu like. E vamos colocar a mão na massa. Vamos voltar para o nosso VS Code. Eu vou voltar para o meu VS Code. Já estou com aqui as mãos coçando para digitar os códigos. Tomei a liberdade e criei uma pasta chamada form. E nessa pasta form, eu coloquei esta imagem que nós vamos usar no nosso formulário. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um arquivo HTML. Então, eu vou chamar de index.html. E pronto. Um já foi. Vamos lá. Agora, vamos criar o nosso arquivo de estilos, que eu vou chamar de style.css. E pronto. Os nossos dois arquivos que vamos precisar neste vídeo já estão prontos. Agora, vou voltar para o arquivo de HTML. E vou usar aqui o poder do emit. Se eu digito esta exclamação e clico em Enter, ele já dá aqui este CSS, ou melhor, este HTML. Então, vou trocar aqui o título para formulário. É isso mesmo. Formulário. Pode ser formulário de login, do jeito que você precisar, do jeito que você quiser. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou ligar o nosso HTML ao nosso arquivo de estilos. Vou usar de novo o poder do emit. Vou escolher aqui, link.css. E o nome do nosso arquivo, style, é o mesmo nome que deve estar aqui. Se você tiver colocado um outro nome aqui, significa que aqui também deve mudar. Então, para testarmos que o nosso HTML e o nosso CSS estão ligados, eu vou primeiro abrir aqui com o Live Server. Esta é uma extensão que eu uso aqui no VS Code. Então, vou abrir o formulário e vocês podem ver aqui que está tudo branco. Agora, se eu for para o nosso arquivo, eu vou colocar body, body, vou colocar background, vou colocar um black. Isso mesmo, black. Então, se eu for voltar para o nosso site, vocês vão perceber que o nosso fundo aqui está preto. Significa que o nosso arquivo HTML e nosso arquivo CSS estão conectados. Agora, podemos fechar. Agora, o que nós vamos fazer? Vou começar mesmo neste arquivo CSS e vou criar aqui um preset. Vou dizer assim, com aquele seletor universal, eu digo selecione tudo. Depois, digo selecione o before, o absoluto class, o absoluto elemento before. É isso, sim. E o absoluto elemento after, em todos os elementos da nossa página, por isso que tem aquele asterisco ali. E digo o quê? Digo o margin deve ser zero e o padding também deve ser zero. Vou dizer também, o box sizing deve herdar. Agora, a pergunta que vocês devem estar fazendo aí é de onde é que vai ser herdado. Então, vamos colocar aqui HTML e vamos dizer box sizing borda box. Então, estes elementos aqui vão herdar do HTML este borda box. Por isso, nós especificamos aqui inherit, que significa herdar. Agora, a nossa fonte, nós vamos usar o RAM em todo o projeto. Então, eu vou definir o tamanho de fonte para 62,5%. Opa, 62, não 32. 60. Uau, que confusão. Ok? 62,5. Isso significa que um RAM vai equivaler a 10 pixels. Um RAM vai equivaler a 10 pixels. Está tudo certo aqui? Podemos continuar. O nosso body, nós queremos que faça o quê? Tenha um background color de este cinza aqui, meio claro. E mais o quê? O que mais precisamos aqui no nosso body? Existe mais alguma coisa que precisamos? Quando nós precisarmos de algo, nós voltamos. Muito bem. Depois deste preset aqui, que eu acredito que você sabe para que serve, nós vamos voltar para o nosso HTML e vamos começar a escrever lá o nosso formulário. Voltando ao HTML, e vamos usar também o BAM. Vamos dizer, queremos criar um formulário, não é? Então, vamos dar uma classe chamada form. Isto é emit e BAM ao mesmo tempo. O nosso formulário não vai ter nenhuma ação. Dentro do nosso formulário, presta muita atenção aqui, porque isto é algo que você vai usar muito durante os seus formulários. E o que eu vou ensinar aqui, permite que você reutilize os formulários para diversas páginas. Então, vamos voltar para aqui. Vamos voltar. O que eu vou fazer agora é que se você anotar, vamos começar daqui, esquece a parte superior, nós voltamos para isso. Vamos com calma aqui. Então, se você anotar, temos aqui este label, temos aqui este input. Isto aqui, eu chamo de grupo. Aqui também temos apelido e temos este input. Isto também, eu chamo de grupo. Aqui também temos um grupo, aqui também temos um grupo. Então, dentro do nosso formulário, vamos criar este grupo. Então, vamos dizer o que? Vamos fazer o que? Um label e temos um input. Então, o label, nós vamos chamar de form label. Qual vai ser o nome? Vamos colocar aqui, eu aqui neste label, até posso remover o form. Não vamos usar. Então, aqui vamos escrever o que? Nome. Queremos o nome primeiro. A seguir, vamos criar um input do tipo text. Vai ser form input. E pronto. Do tipo text. E já temos ali o form input. Vamos colocar o placeholder. Vamos dizer o que? Escreve o seu nome. Simples assim. Escreve o seu nome. Vamos lá voltar e ver o que temos. Vamos cá. Uau! Está tudo vazio. Está tudo um mato ainda aqui. Muito bem. Vamos continuar a escrever o nosso HTML. Agora, o que nós vamos fazer? Já temos este grupo. Vamos simplesmente copiar. Vou clicar Alt, Shift, seta para baixo e repliquei. O que eu vou mudar aqui? Vou mudar de nome para apelido. Correto. Agora, posso mudar aqui. Escreve o seu apelido. Mais alguma coisa? O input é do tipo texto também. Vamos replicar este grupo. Alt, Shift, seta para baixo e pá! Já está. Agora, o que nós queremos? Queremos o e-mail. Vou limpar aqui. E vou escrever e-mail. Agora, porque é um e-mail, o tipo também do input deve mudar. Vamos escrever e-mail. É do tipo e-mail. A seguir, vamos replicar também. Opa! Tem algo que esquecemos aqui. Aqui no e-mail, escreva o seu e-mail. Nós até podemos trocar. Vou colocar um exemplo. Seu e-mail. arroba de e-mail.com. Certo. Agora, o que nós queremos? Queremos a senha. Vou colocar aqui senha. E no placeholder, vou dar aqui este exemplo. Muito bem. Agora, este input é do tipo password. Opa! Password. Muito certo. Vamos lá voltar e olhar o nosso mato aqui. Visitar o nosso mato. Muito bem. Muito bem. Coisa nenhuma. O que aconteceu aqui? Deixa eu só dar mais um reload. Vamos olhar mais uma vez. Ok. Esta senha, não sei porque está do lado. Temos aqui, group. O que aconteceu aqui? Temos uma div. Class. Tem algo esquisito aqui. Ok. Aqui, não fechamos. Agora, e deste lado, será que fechamos? Sim, fechamos. Agora sim. Vai estar tudo conforme. Muito bem. É disto que eu estava falando. Agora, vamos lá estilizar. Ou melhor, antes de nós começarmos a estilizar, nós queremos um botão lá. Então, vou dar um button. Button. Com classe. Opa! Qual é a classe? Form. Btn. E vamos dizer, registar. Correto. Agora sim, podemos começar a estilizar. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar neste formulário e dar um tamanho. Então, vou selecionar aqui o form. E vou dizer o quê? Para este formulário ser responsivo, nós temos que dar um tamanho máximo, não é? Mas que ele seja capaz de diminuir, sem termos que escrever nenhum media query. Sem precisarmos trabalhar a parte responsiva com media query. Nós podemos fazer isso simplesmente dando um max width. E eu vou dar um max width de quê? De, vamos, de 40 RAM. Que é equivalente a 400 pixels. Mas o quê? Vou dar um padding. Padding de 2 RAM. Vou dar um background color. De branco, já está. E vou dar uma sombra. Box shader. Box shader. Zero. Vou dar um... RAM. 2 RAM. É isso. Opa! A escrita não está boa aqui. E queremos dar um RGBA. RGBA. Vamos dar 0, 0, 0. Esta é uma cor preta. Depois, ponto 1. E temos ali a nossa cor. Agora, este formulário, o quê que vamos fazer? Queremos alinhar ele no meio. Mas antes, veja como está. Uau! Agora sim. Então, veja como está. Nós queremos alinhar este formulário aqui no meio. E vamos dar também uma margem superior. O quê que vamos fazer agora? Vamos dizer... Margin. Podemos dar um 5 RAM. E... Agora... Auto. Agora, este formulário vai se encontrar alinhado ao meio. Exato. É isto mesmo que nós queremos. Agora, você consegue perceber esta sombra aqui embaixo que deixa o formulário meio elegante. Agora, o quê que nós vamos fazer? Deixa eu dar só umas bordas curvas ao formulário. Então, vou dizer border-radius. Vou dar um 4 pixels. Repara que o meu CSS aqui, ou melhor, sim. Aqui no CSS ele já completa, o border-radius já completa aqui os prefixos para diferentes navegadores. Isto é uma extensão que eu tenho aqui no meu VS Code. Acho que chama-se CSS Prefixa. Sim, CSS Prefixa. Pode pesquisar aí no teu VS Code e você vai encontrar esta extensão. É só ativar e vai fazer o mesmo trabalho aí no seu VS Code. Muito bem. Vamos continuar. O que nós queremos agora? Queremos que este grupo preencha do início até ao fim. Então, vamos selecionar o Form Group. Form Group. E vamos dar um width de 100%. Depois, nós queremos um espaçamento entre estes formulários, estes grupos. Mas não queremos que o primeiro tenha este espaçamento. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer Form Group. E vamos dizer Not. Not first. Not first. Child. Agora sim. E vamos dizer Margin Top. Tem que ter quanto? Vamos dar uns 2 RAM. Será? 1.5 RAM. Vamos testar com 1.5 RAM. E vamos ver como está a ficar. Muito bem. Tem aqui um espaçamento. Eu acho que podemos melhorar este espaçamento. Vamos lá. Deixa só acrescentar o espaçamento. Vou dar aqui 2.5. 2.5. Agora parece melhor. Agora, tem algo que me incomoda aqui, que é simplesmente esta fonte aqui. Não vamos usar nenhuma fonte especial aqui. Mas, aqui no body, podemos dar um verdana, pelo menos. Font family. Vamos dar aqui este verdana. Já é uma fonte que melhora alguma coisa lá. Então, a seguir, o que vamos fazer? Vamos estilizar estes. Estes labels aqui. Este label, algo assim. A fonte já mudou. Então, vamos pegar no form label. Vamos selecionar form label. E vamos dizer o que é primeiro? Vamos dizer display block. Queremos que ocupe toda aquela linha ali. Block. Vou dar um font size de 1.6 RAM. Vou dar uma cor. Color. Vou dar um gray. Mas um gray, não exatamente gray. Então, vou deixar ele meio clarinho aqui. Vamos ver como é que fica. É, está muito claro para o meu gosto. Está muito claro para o meu gosto. Deixa só pegar aqui. Esta cor. Cadê? Eu consigo pegar aqui? Não, 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 não. Não tem nenhum lugar que esta cor... Será que peguei a cor certa? Não. Eu acho que não. Ok, vamos fazer assim. Eu vou baixar mais um pouquinho. Só para escurecer mais um pouquinho aqui. Agora sim, temos a cor certa. Muito bem. Já temos aqui o nosso label. Vamos dar um espaçamento embaixo. Vamos dar margin button. Vou dar metade de 1 RAM, que é 0.5 RAM. E pronto. Agora, está perfeito. Agora, depois da label, vamos pegar o próprio input. Vamos ver form. Input. Vamos dizer, deve ter um width. De 100%. Que delícia. Que delícia. Bem fácil. Bem fácil. Quis dizer. Então, agora vamos ter um padding. De 1 RAM. Simples assim. Vou dar um border radius. De 3 pixels. Vou também dar um border. Uma border. Uma border. Um border. De 1 pixel. Solid. E vou dar esta cor aqui. Nós devíamos ter guardado isso em uma variável. Mas, nosso projeto é muito simples. Que não vai cansar copiar essas coisas todas aqui. Então, depois, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhada para ver o que temos. Muito bem. Estamos a caminhar muito, mas muito bem mesmo. Agora, qual é o próximo passo? Olha que quando temos o foco aqui no input, ele cria esse outline ali. E nós não queremos isso. Vamos simplesmente remover. Nós podemos remover aí mesmo nesse input. Mas, vamos só, assim você aprende também este seletor aqui da pseudo-class. Então, vamos dizer o que é quando temos foco. Vamos dizer outline. None. Simples assim. Olha agora. Já não temos aquela coisa grossa que aparecia aqui. Mas, por razões de acessibilidade. Imagina que o usuário esteja usando ali o teclado. Ele, ao clicar, deve saber onde é que nós temos, onde é que o seu cursor está. Então, vamos criar algo que chame a atenção. No foco, vamos fazer o que? Vamos mudar a borda. E vamos dar aquela cor azul ali. Vamos pegar a cor azul. Vai ser muito fácil pegar esta cor. Então, vou dar aqui esta cor. Certo. Agora, o que acontece? Está a ver? Olha só. Quando passo aqui, quando o cursor aponta, já temos ali uma borda azul. Muito bem. Agora, este texto aqui do placeholder, o que acontece? Ele parece muito pequeno. Muito pequeno mesmo. E se nós aumentarmos aqui no nosso input, repara só. Eu vou colocar a font size aqui. Vou dar 1.6 RAM. E veja o que acontece. De alguma forma, este placeholder também foi alterado. Mas, existem momentos que nós queremos simplesmente mudar a cor do placeholder. Veja. Se eu coloco a cor aqui, color, e coloco o nosso azul. Olha só. Veja que o nosso placeholder não alterou. Nós temos apenas a cor azul aqui ao digitarmos as palavras. Então, para fazermos estas alterações, nós temos aqui. O que temos? Temos um seletor. Que é colocado no input, color. Então, vai ser... Como é que chama-se? É... WebKit Placeholder... Input Placeholder. Este aqui. Este aqui trabalha apenas com o placeholder. Sem mexer nenhuma outra coisa ali no nosso input. Então, se eu colocar aqui, color, e colocar aqui o nosso azul. Opa, já perdi a seleção. Deixa só copiar de novo aqui. E colocar aqui o nosso azul. O que vai acontecer? O nosso placeholder está de outra cor. Mas, o nosso texto continua preto. Então, aquele seletor é apenas para o placeholder. Se eu for aumentar aqui o tamanho, vou colocar font-size. De dois RAM. Repara que apenas o nosso placeholder é que é alterado. Mas, o texto aqui dentro do nosso input mantém-se. Então, este é um... É algo novo. Eu acredito que... Há quem sabia, mas há quem não sabia. Então, temos aqui esse seletor. Aqui. Então, vou retirar. Deixa só. Vou colocar aqui. Vou colocar... Vou devolver esta cor aqui. Cadê? Está certo? Muito bem. Então, podemos continuar. Aqui tem mais algo para o seu conhecimento. Conhecimento. Uau! O que é isso? Muito bem. Algo novo para o teu conhecimento ali no CSS. E só acabamos de começar a aprender coisa nova aqui. Porque tem muita coisa nova. Muito bem. Deixa só apagar aqui. O que mais nós queremos fazer aqui? Vamos estilizar aqui o nosso botão. Porque nesses inputs, eu acredito que já terminamos. Vamos estilizar aqui o nosso botão. Vamos pegar o form. Btn. E vamos dizer o quê? Outline. Vou começar mesmo por dizer non. Borda. Não quero nenhuma borda aqui. Vou dar um padding. De 1.5. Ram. Podemos nos lados dar 2 ram. Neste botão aqui não vai dar muito efeito. Mas queremos um width. De 100%. Deve preencher ali todo o formulário. Queremos uma cor. Que é este blue. Vamos mais o quê? Um tamanho de fonte. Fonte size. Vou dar 1.6. Ram. Eu acredito que o botão não herda a fonte. Mas vamos confirmar aqui. Hum. Herdou a fonte sim. Não é a cor que nós queremos. Nós queremos aqui um branco. Esta queremos branco. Mas o nosso background. Queremos aquele azul. Uau. Já não vou completar aqui. A2. FF. Uau. O que aconteceu aqui? Está diferente. 0,0. A2. FF. Qual é a diferença aqui? Porque está diferente. Ok. Parece que não havia nenhuma diferença. Muito bem. Agora. O que nós queremos mais? Queremos dar uma margem no topo. Para separarmos este botão com o resto do conteúdo. Vou dar aqui 2. Ram. E. Se nós formos a olhar. Temos aqui. O nosso botão. Vou dar mais um espaço. Vou dar na verdade 3. Vou dar. Vou dizer. Cursor. Pointer. Para quando nós passarmos o cursor. Aparecer aquela mãozinha. E. Vou dar uma borda. Circular nos lados. De mais ou menos 3 pixels. E agora. O nosso botão está perfeito. Não vamos mexer mais nesse botão. Não vamos dar nenhum efeito hover. Ou coisa igual. Agora. Este é o nível básico do nosso formulário. Você pode simplesmente terminar aqui. E o teu formulário está bonito. Se você decidir terminar aqui. Eu vou colocar. Vou dar mais uma coisinha aqui. Inspecionei. Para podermos. Fazer o que? Vermos no modo. De celular. O que eu vou fazer aqui? Este formulário está dentro do bar. Simplesmente. Então. Aqui no bar. Eu vou dar uma margem. Nos lados. Então. Vou dar um zero aqui. Vou dar um ram. Só para podermos. Ver melhor aqui o formulário. Repare aqui. Algo melhorou aqui. Algo melhorou e muito. Então. Você já tem aí o seu formulário. Mas. Para quem quiser aventurar comigo aqui. E fazer algo mais bonito. Vamos lá. Temos aqui. Este cabeçalho aqui. No início. Temos uma imagem. E temos aqui. Um título. O que nós vamos fazer? Vamos voltar para o nosso HTML. Bem aqui em cima. Na abertura do formulário. Vou criar um form. I. I. M. 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 G. I. M. G. Dentro desse formulário. Vou colocar. Uma imagem. E. Vai ser. Esta imagem aqui. Deixa só dar um texto alternativo. Que vai ser. User. Image. Muito certo. Agora. O que nós queremos? Queremos também. Aquele título ali. Podemos. Simplesmente. Com o H1. Vamos dizer. Form. Title. E. Assim. Podemos escrever aqui. Registar. Usuário. Usuário. Assim. Se ensina na escola. A usar os acentos. Vamos voltar na página certa. E vamos olhar na bagunça. Que nós temos aqui. Por causa da nossa. Imagem. Olha só. Que bagunça. Então. Vamos voltar para o nosso CSS. E vamos organizar. Esta bagunça aqui. Vamos selecionar. O IMG. E isso deve estar. Cá em cima. Depois do formulário. O que vem a seguir? Vem. O form. IMG. E nós queremos o que? Um width. Vou dar aqui. Set RAM. Equivalente a 70 pixels. Um height. De que? Mesmo tamanho. Porque nós queremos tornar isto. Circular. Borda radius. Aqui no borda radius. Para poder ficar. Circular. Redondo. Você só precisa dar. Um valor maior. Não importa quanto. Basta ser. Maior. Eu acredito que um valor igual. Também dá o mesmo efeito. Então. Depois vamos dizer o que? Vamos dar um borda. Um pixel. Solid. Vamos dar aquele nosso. Gray. E se nós formos a voltar. Vamos perceber que. Nada aconteceu ainda. Porque esta imagem. Ainda. Tem um tamanho muito grande. Então vamos trabalhar com a imagem agora. Vamos selecionar a tag img. Que está dentro. Desta aqui. Então vou colocar img. Vou dizer width. Tem que ter o que? 100% da sua mãe. O height. Tem que ter também 100% da sua mãe. Border radius. Também vai ser 100%. 100%. E agora. Matamos a charada aqui. Eu acredito. Resolvemos o problema aqui. Vamos lá confirmar. Exatamente. Já matamos aqui o problema. O que falta? Falta levar esta imagem. E colocar aqui. No centro. E isso. Turma. É muito simples. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esta div. Vamos dizer o que? Margin. Zero. Out. Vai ter zero superior. Zero. Qual é o inverso de superior? O bottom. Eu esqueci. E na esquerda e direita. Vai ter uma medida automática. Então isso vai centralizar aquela div. Correto. O resultado que nós esperávamos. Agora vamos utilizar este título aqui. Que chamamos de quê? Deform. Title. Sim. Form title. Primeiro eu vou alinhar aquele texto ao meio. Vou dizer text align. Center. Vou dar uma cor diferente. Então vou dar aqui aquele nosso azul. Vou dar um font weight. De quinhentos. Será que ainda precisamos fazer alguma coisa aqui? Deixa eu ver. E me parece que não. Deixa eu comparar. Não mesmo. Não precisamos fazer aqui mais nada. Já terminamos também mais um nível aqui no nosso formulário. Agora vamos para o nível avançado deste formulário turma. Aqui você precisa prestar um pouco de atenção. Porque vamos fazer um truque que você vai precisar muito, mas muito. E para poder usar nos seus projetos próprios. Depois você precisa perceber aqui como é que exatamente o truque acontece. São estes... Como é que chama-se? Estes inputs aqui. Olha só. Estes inputs. O original input não pode ser estilizado assim como estão estes. Mas nós vamos fazer aqui o nosso truque e vamos resolver esse problema. Vamos matar essa charada. Agora nós queremos colocar aqueles inputs bem aqui depois da senha. Então aqui depois da senha vamos criar mais um grupo. Mais um grupo. E vou limpar todo o conteúdo que está dentro deste grupo aqui. Para começarmos do zero. Então o que eu vou fazer aqui? Agora são input radios. Vou dizer o que é? Vou criar mais outro grupo. Chamado form. Form radio. Radio. Group. Group. Muito bem. Aqui dentro deste form radio group. O que eu quero fazer? Eu quero ter um input radio. Vamos colocar um input. O radio aqui está longe. Vamos simplesmente mudar. Agora o que nós temos? Temos aqui este input. Cadê ele? Muito certo. Aqui temos o nosso input. Bem circular aqui. Vamos voltar. E vamos dizer o que? Queremos também ter um label. Mas este input nós não colocamos aqui em nenhuma classe. Desde quando isso? Ok? Vamos dizer form. Vamos dizer form. 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 Input. Opa! O form radio input. Assim fica melhor. Input. Matamos a charada. Ok. Depois vamos ter um label. Vamos dizer label. Que vai label. Sim. Vai ser form radio label. Form radio label. Vamos voltar aqui neste form. Daqui a pouco. Então aqui o que nós queremos? Aqui onde vai acontecer o truque turma. O que nós vamos fazer? Nós vamos conectar esta label a este input. Deixa eu só colocar uma palavra aqui. Vou colocar homens. Acho que é o que ali no nosso formulario vem masculino. Eu acho. Masculino. Agora o que nós vamos fazer aqui? Preste atenção. Agora neste momento. Quando. Cadê a palavra masculino? Muito bem. Repara que eu estou a clicar aqui na palavra masculino. Nada acontece neste input. Quando clico neste input. É quando acontece algo. Voltei. Cliquei no masculino. E nada. Então vamos conectar esta label neste input. Para fazermos isso. O que nós temos que fazer? Aqui no input. Cadê o input? Aqui no label. Vamos dizer for. For what? Man. Então vamos ligar. Através de um id. Vamos colocar. Repara que o for vem man. Então o id também deve ser man. Para poderem estar ligados. Agora vamos voltar. Eu vou clicar na palavra masculino. Repara que agora estão ligados. Eu posso simplesmente clicar na palavra masculino. Ou clicar direto aqui no input. Agora estão ligados. Muito bem. O nosso trabalho foi bem feito. Agora o que nós queremos fazer? Queremos este mesmo grupo. Para o outro input. Mulher. Assim. Agora eu vou trocar de man para simplesmente. Woman. Aqui também. Woman. E aqui vou colocar. Femenino. Femenino. Correto. Vamos lá. Mais uma vez. Vermos o que acontece. Olha. Uau. Continua masculino aqui. Alô. Sim. Eu clico feminino. Ele já dá efeito aqui. E clico masculino. Ele também marca. Repara que os dois inputs. Ficam marcados ao mesmo tempo. Nós não queremos isso turma. Então para evitarmos isso. Existe uma propriedade. Que nós ainda não colocamos. Que é a propriedade name. Vamos colocar aqui. Neste input. Name. Vamos colocar simplesmente. Então. Os dois devem ter este mesmo name. Para não permitirem ser selecionados ao mesmo tempo. Name. Gender. Muito certo. Agora se eu selecionar um. O outro vai ficar desmarcado. Repara só. Marcou. Uau. O que aconteceu aqui? O que nós fizemos aqui? Name. Gender. Name. Gender. Input. Man. Hum. Por que que? Radio. Radio. Uau. Deixa só. Fazer mais um reload aqui. Aham. Input. Agora sim. Nós não tínhamos feito ali o reload. Este computador já estava me assustando. Muito bem. Repara agora que quando uma é marcado. O outro é desmarcado. Agora. Vamos lá estilizar. Nós queremos deixar assim. Alinhados primeiro. Então. Vamos deixar alinhados. Ok. O que que nós vamos fazer? Temos input group. Não é? Nós. Esse. Ou melhor. Esse form group. Já tem aqui em cima. E nós não podemos acrescentar aqui outras propriedades. Senão ainda podemos tragar. Lá no nosso formulário. A outra parte do nosso formulário. Então vamos criar aqui. Um modificador. Vamos ver. Form group. Posso chamar de que aqui? Vou chamar de radio. Form group radio. Muito bem. Vamos para aqui. Posso estilizar cá embaixo. Vamos colocar. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um display. Display flex. Flex. E vou dar um justify content. Que vai ser. Space between. Space between. E turma. Se vocês tiverem alguma dificuldade com esta nova propriedade aqui. Esse display flex. Eu vou deixar aqui o link de uma playlist completa. Onde estamos a construir um projeto real. Uma loja virtual. Perdão. Uma loja virtual. Usando o Flexbox. Então é um curso prático do Flexbox. Então considera olhar ali no nosso link. No meu link na descrição. Temos uma playlist completa aqui. Construindo uma loja virtual. Que ensina Flexbox. Então vamos olhar aqui. Já temos aqui. Bem separados. Bem separados. É o que nós queríamos. Vamos voltar. Vamos estilizar agora. O que é? Esta label aqui. Esta label. Qual é o nome? Form Radio Label. Vamos voltar. E pá. Não, não. Deixa assim. Agora sim. Vamos dar font size. Acho que é a única coisa que eu preciso aqui. Que é de 1.6 RAM. Muito certo. É isso mesmo que eu queria. Podemos mudar de cor? Não. Podemos deixar esse masculino. Com essa cor preta. Assim como está. Agora. O que nós queremos? Já vem a parte do nosso truque. Queremos criar um elemento igual a este. Para podermos substituir este aqui. Então. Aqui no nosso HTML. Vamos criar um elemento. Que eu vou chamar. Vou criar dentro de um span. Vou chamar de form. review. BTN. Pronto. E este elemento vai ficar vazio. Assim mesmo. Vou copiar o mesmo elemento. E eu vou colocar cá também. Veja que ele está em cima. Desta palavra aqui. Do masculino. E do feminino. Então. O nosso truque vai começar agora. Nós vamos estilizar este botão aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos estilizar. A primeira coisa que eu vou fazer. Vocês viram ali que é. Um elemento inline. Nós vamos precisar alinhar um elemento dentro dele. Então. Vou dar um display flex. Poderia dar simplesmente o display block. Mas vou dar um display flex. Porque nós vamos precisar alinhar um elemento ali dentro. Usando o flex box. Depois. Eu vou dar um width. De 2.5. Ram. Vou dar um height. Também de 2.5. Ram. Vou dar. Borda radius. De 3. Ram. Vou dar. Uma borda. Uma borda. Borda. De quanto? Vou dar de. 3 pixels. Vamos experimentar 3 pixels. Solid. E vou dar aqui a nossa cor azul. Certo. Vamos dar uma olhada. Cadê? Cadê? Não está estilizado? Muito bem. Então. Temos aqui. O que que eu vou fazer agora? Primeiro. Eu vou. Esconder esses dois. Itens. Originais. Vou selecionar. Aqui. Onde é que está? É este. Form radio input. E vou esconder eles. Vou colocar aqui em cima. Vou esconder eles. Eu posso dar simplesmente um display. Non. Simples assim. E agora. Como é que ficamos? Muito certo. Agora. Nós temos aqui. Este elemento está um por cima do outro. E nós não queremos isso. Vamos pegar. O que? Estes dois elementos estão. Estão aqui dentro deste label. Então. Vamos voltar aqui no label. Cadê o label? E vamos dar um display flex também. Display flex. Agora. Estes elementos vão estar alinhados lado a lado. Vamos. Dizer o que? Align items. Para poderem estar muito bem alinhados. Center. E agora. Matamos a charada turma. Vejam só. Já estão completamente alinhados. Só precisamos aqui de um espaçamento. Então. Como é que nós vamos dar este espaçamento? O label. Não. O btn. O button. Sim. Nós podemos dar uma margin. Right. Margin right. De um RAM. Embora eu acho que é muito um RAM. Vamos experimentar aqui. A metade de um RAM. E vamos ver. Como é que está a ficar. Perfeito. Perfeito. Estou a ficar aqui. De boca aberta. Nosso trabalho está. Muito. Mas muito bonito. Agora. O que que falta? Falta. Esta coisinha aqui dentro. Este botão aqui dentro. Que sinaliza. O input que está selecionado. Agora. Vamos criar este botão. Através de que? Através do. Do pseudo elemento. After. Então. Vamos dizer aqui. Selecionamos o form. Radio btn. E vamos dizer. After. Então. Primeiro. Para este elemento existir. Temos que criar aqui. Uma propriedade chamada content. E vamos dizer. Não queremos nada dentro do content. Vamos dar o que? É um display. Vamos dar um display block. Isso. Vamos lá. Um display block. Vamos dar um tamanho. De. Vou dar 1.5 ram. Vou dar uma altura de 1.5 ram. 1.5 ram. Vou dar um border radius. De 2 ram. Simplesmente. Um número maior. Para poder tornar um círculo. E vou dar um background color. Daquele nosso azul. Isto é 0. 0. Ah. Por que que simplesmente não completa? Opa. F. F. Muito bem. Acredito que esteja correto. Opa. Eu acabei abrindo aqui um leitor. Que não tem nada a ver conosco aqui. Uau. Fecha isso. Ok. Já fechou aqui o nosso leitor. Que mancada. Ok. Então. Vamos voltar aqui. E nós temos aqui. O nosso botãozinho. Aqui dentro. Agora. Vamos alinhar esse botãozinho. Botãozinho. Então. Dentro do nosso BTN. Eu disse que. Nós daremos um display flex. Porque queremos alinhar. Um elemento lá dentro. Então. O que que nós vamos fazer agora? Vamos dar um justify content. Center. Um align items. Center. Já alinhamos perfeitamente. Muito certo. Uau. Que lindo. Isto turma. Este display flex. Flex center. Justify content. Align items. Eu ensino lá. No projeto. Da loja virtual. Com flexbox. Então. Não deve ser problema. Ou se tiver problema. Vai lá. No link. E clica. Assista a playlist. E você vai aprender tudo o que precisa. Sobre o flexbox. Agora. O que que nós queremos aqui? Nós temos este elemento aqui dentro. Mas nós não queremos que ele fique assim. Não queremos que apareça logo de primeira. Queremos que apareça quando nós clicarmos. O que que nós vamos fazer agora? Temos este aqui. E nós vamos fazer o que? Vamos simplesmente dizer o que? Vamos criar. Vamos dizer visibility. Queremos esconder já. Visibility. Hidden. E opacity. Também. Vamos colocar para zero. Agora. Se nós voltarmos. Eles simplesmente já não existem. Ou não estão visíveis. Agora. O truque vem aqui. Existe uma propriedade chamada check it. Que tem em todos. Este input radio. E é ela que nós vamos usar. Para fazer este truque. O que que nós queremos fazer agora? O que que nós vamos dizer? Queremos dizer. Este input. É este não é? Sim. Este input. Presta atenção. O truque acontece aqui. O form radio input. Quando estiver checked. O que que nós queremos fazer? Repara que nós podemos simplesmente. Vamos voltar aqui no nosso html. Para poder mostrar algo. Nós selecionamos o input. Ou melhor. O form radio input. Nós podemos simplesmente. Selecionar aqui. Este form radio. Mas repara que o form radio btn. Não é filho deste input aqui. Ele é filho do irmão deste input. Uau. Aqui entra um segredo sobre seletores. Aqui. Se você tem dificuldades com seletores. Então deve prestar muita atenção. Então. Nós pegamos este input. O que que nós vamos fazer? Vamos selecionar o seu irmão aqui. Que por fim. O seu irmão vai selecionar. Este botão aqui. Eu não sei se ficou claro aqui. Então. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar este form label. Radio label. E vamos voltar aqui. Vamos selecionar. Este irmão direto. Com este seletor. Deixa colocar aqui um ponto. Agora. Este irmão aqui. É que vai selecionar. Este. Tien after. Uau. Que seletor longo. E parece complicado. Então. Só assim. É que nós podemos devolver. O que? Vamos dizer. Visibility. Visibility. Agora. Queremos. Visible. E opacity. Vamos dizer. O que? Um. Que opacidade. Total. Então. Uau. Um. Que opacidade total. Agora. Espero que o nosso truque aqui. Funcione. Ok. Voltamos. Agora. Se eu clicar aqui. Pá. 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 Tudo funcionando. Como nós pretendíamos. Até podemos criar uma animação aqui. Deixa eu ver se podemos criar uma animação. Uma transição. Vai demorar um bocadinho. Só para entrar. Então. Transition. Vamos colocar. All. Vou colocar aqui. Uns dois segundos. Vamos ver se cria algum efeito bonito. Isto é algo que estou a inventar agora. No nosso projeto inicial. Não tem. Mas de verdade. Cria aqui. Um efeito. Muito bonito. Agora. Este apontador aqui. Este cursor. Está simplesmente. Um. Um cursor normal. Deixa eu mudar ele para. Qual é? É aqui. Primeiro. Label. Então. Cursor. Pointer. Vamos lá agora. Certo. Agora está muito bonito. Agora. Vou fazer um reload aqui na nossa página. Para eu te mostrar mais alguma coisa. Mais uma coisa. Repara aqui. Quando começa. O formulário. Nenhum está marcado. Então. Eu vou colocar aqui. No nosso HTML. Eu vou colocar neste primeiro aqui. Cadê? É este. Então. Eu vou colocar aqui. A propriedade. É propriedade mesmo. Check. Então. Logo que iniciar o nosso formulário. Logo que iniciar. Ele tem que ter aqui. Um. Marcado. Muito certo. Então. Já marcamos aqui o masculino. E se eu clicar aqui. É o feminino. Vamos voltar por aqui. E turma. É tudo. Acho que até ficou melhor. Em relação. Ao. Ao original aqui. Então. É tudo. Para a aula de hoje. Nós criamos aqui um formulário. Que por si só. Já valida. Os dados. E aprendemos a criar aqui. Esse truque. Para os inputs. Radio. Turma. Eu até senti raiva de mim. Aqui. Quando percebi. Que. Já tinha me despedido. Mas. Não tinha ensinado. Como validar o formulário. Através do. CSS. Se nós notarmos aqui. Não temos nenhuma validação. E. Eu prometi logo no início. Que. Irei ensinar a validar. Usando o HTML. E. Já peço desculpas por isso. Eu tive que gravar. Um novo vídeo. Para poder. Explicar isso. E dar continuidade. Ao vídeo. Anterior. Sinceras desculpas. Mesmo. Mas isso não vai nos levar muito tempo. Porque é algo muito simples. O que nós vamos fazer. No CSS. Existe uma propriedade. Chamada. E. É uma. Pseudoclasse. Chamada. Invalid. Valid. Que. É usada nos inputs. Então. Nós vamos voltar aqui. No nosso input. Form input. Vamos pegar. E queremos. Este input. Quando estiver. Até vou copiar. Este aqui. Porque. O que vai acontecer aqui. Nós queremos o seguinte. Quando. Tiver o foco. O input. Tiver o foco. O que. Que nós queremos aqui. Queremos. Uma propriedade. Chamada. Invalid. Invalid. Então. Se for. Invalid. Nós vamos aplicar aqui. Alguma coisa. Então. O que. Que nós vamos fazer aqui. Eu vou simplesmente. Dar uma cor. Vermelha. Uau. O que aconteceu aqui. Vou simplesmente. Dar um red. Se for. Inválido. Se. Um input. Tiver foco. E for. Inválido. Nós vamos colocar aqui. Uma cor. Vermelha. Então. Eu cliquei aqui. E nada. Aconteceu. Simplesmente. Vamos testar aqui. No e-mail. Aqui no e-mail. Está valer. Agora. Como assim. Hélio. Válido. Por que. Neste input. Não é válido. Porque. Simplesmente. Nós não exigimos nada aqui. Se nós formos. Submeter. Este formulário. Com certeza. O formulário. Vai ser enviado. Agora. O que. Que nós devemos fazer. Nós devemos. Dar. Um required. Aqui. Nós. Devemos. Dizer. Que. Este input. É. Obrigatório. E. Se for. Obrigatório. Nunca pode ser. Enviado. Enquanto. Está vazio. Logo. Vai ser. Inválido. Se não tiver. Nada. Vamos lá. Aqui. Também. E-mail. Já está. A senha. Posso colocar daqui. Required. Então. Assim. Ele vai ser. Inválido. Se estiver. Vazio. A página. Não terminou de ler aqui. Vamos lá. Agora. Sim. Então. Está vazia. É inválido. Quando escrever. É válido. Na senha. Vazio. Inválido. Quando escrever. É válido. Então. É isso que faltou. Na aula. Anterior. Que eu tive de gravar. Um novo vídeo. E. É isso turma. Para validarmos o formulário. Com o usando. HTML CSS. É simplesmente. Isso. Até. A próxima. Lá. E aí. E aí